Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Oi, eu sou a Letícia. Eu sou a Gabriela. Oi, eu sou a Jéssica. E é isso aí, hoje a gente tem a Gabriela de Queiroz para falar com a gente sobre muitas coisas, ciência de dados, R, IBM, Estados Unidos, oh meu Deus, um monte de coisa. Mulheres em ciência de dados, mas antes, pausa para os recadinhos. Bom, o primeiro recado é uma dica do nosso querido Gustavo. O pacote Psychic Learning foi adaptado para séries temporais, então é uma ótima notícia para os amantes da biblioteca. O segundo recado é que o PyTorch, uma das principais bibliotecas de Deep Learning, disponibilizou gratuitamente o livro em inglês Deep Learning with PyTorch. Como sempre, os links no post para vocês conferirem. Também temos dicas da Carla Vieira. Ela fez uma lista incrível de leituras sobre viés em ciências de dados. A thread do Twitter está imperdível. Por último, o Data Bootcamp atendeu aos pedidos e está lançando mais uma edição do curso online Data Science para Todos. As aulas vão de 10 de setembro a 15 de outubro e você pode se inscrever pelo site databootcamp.com.br. Lembrando que, ao fazer os cursos do Data Bootcamp, você ajuda o PITS a continuar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Gabriela, a gente está tão feliz de te ter aqui. Muito obrigada por aceitar o convite. Conta para a gente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Gente, muito obrigada. Prazerzão estar aqui com vocês. Esse convite já aconteceu há muito tempo atrás. Eu aqui, ansiosa para que a gente conseguisse entrar no ar e gravar, né? Bom, hoje em dia, eu trabalho na IBM. Eu sou gerente, então eu sou... Meu título é engraçado porque eu uso dois títulos. Porque a gente não tem um título muito oficial. Então, dependendo do evento que eu vou fazer, eu uso um ou outro. Depende do público também. Mas tem o título que é Senior Machine Learning Manager. É um dos títulos. O outro título que, de vez em quando, eu uso é Engineering and Data Science Manager. Então, um é mais assim, focado para Machine Learning. O outro é um pouquinho mais geral, que engloba o pessoal da engenharia. O que mais? Sua pizza favorita. Ah, minha pizza... Gente, eu vou te dizer. Eu tenho duas paixões. Pizza e hambúrguer. Então, assim, eu estou no país certo. Então, eu amo pizza. Assim, toda sexta-feira, aqui em casa, é dia de pizza. Seja pizza que eu vou comprar, seja pizza que eu faço em casa. Então, hoje em dia, já até, assim, qualquer tipo, assim. Não importa. Não importa qual tipo de pizza. Mas a minha pizza favorita... Gente, eu acho que é... É paixãozinho. Eu acho que é marguerita. Sabe por quê? Eu gosto muito de catupiry. Mas aqui não tem catupiry. Então, eu gosto bastante da marguerita, que ela é mais simples. E não tem muito o que errar. Porque se for, assim, por exemplo, calabresa. Se você pedir uma calabresa, pode ser que ela venha muito picante. E eu não gosto de comida picante. Então, a marguerita não tem como errar. Porque, né? É mais ou menos o mesmo... Em qualquer lugar, assim, é mais ou menos a mesma coisa. Não tem muito o que errar. É padronizada. Bom, então, conta pra gente. Primeiro, eu quero saber o que que faz... Gente, eu não lembro nem o título do cargo. Um dia eu quero, quando eu crescer, eu quero ter um título desses. Mas me conta, assim, o que que você trabalha no dia a dia? Como que é o seu dia a dia? Então, o meu dia a dia é uma loucura. É um monte de reunião. É falando o tempo inteiro. Chega dias que no final do dia, assim, eu não quero mais falar com ninguém. Às vezes eu quero falar com a minha mãe. Eu falo, olha, mãe, hoje não tá rolando. Hoje eu já falei o dia inteiro. Eu preciso, assim, por favor, me dar um pouco de silêncio. Mas o que eu faço? Bom, vou explicar um pouquinho o que é o meu time. O que que a gente faz dentro da IBM. Dentro da IBM, existe essa organização chamada CODE. C-O-D-A-I-T. Que quer dizer Center for Open Source Data and AI Technologies. O que que isso significa? Significa que o que a gente faz é open source, né? Então, é código aberto e software livre. Então, é de graça. Mas é mais focado na parte de data e AI. Então, é inteligência artificial, né? Então, todos os processos que a gente faz são open source. Dentro dessa organização, a gente tem mais ou menos 30, 40 pessoas trabalhando. E aí, cada time dessa organização é focado em mais alguma coisa. Você tem um pessoal que é mais focado na parte de infraestrutura. Mas o meu time, em particular, a gente é mais focado na área de deep learning e machine learning em geral. Então, a gente tem projetos que a gente cria, né? E deixa aberto para o público. E tem projetos que a gente contribui que a gente não criou. Então, eu vou dar dois exemplos desses dois tipos. A gente tem projetos que a gente criou. Um deles se chama... Depois a gente bota os links, mas um se chama Model Asset Exchange. E o outro se chama Data Asset Exchange. O Model Asset Exchange é um lugar para você achar deep learning models que você pode usar sem ter nenhum pré-requisito. Porque esse é um dos nossos objetivos, né? É a gente criar ferramentas para que as pessoas possam usar sem ter o background, né? Então, vamos supor, você tem interesse em saber como reconhecer objetos numa imagem. Mas você não sabe como calcular ou como criar isso. Então, a gente cria para você essas ferramentas e você utiliza, tá? Então, esses são dois projetos. Projetos que a gente contribui são projetos que são externos. Vamos supor, TensorFlow, PyTorch, que foram... TensorFlow é da Google. PyTorch, Facebook. É, Apache Arrow, que não tem uma empresa por trás, mas é um programa que foi criado por um outro grupo. É, Spark também, né? Então, a gente contribui para esses projetos. Pandas, né? Todo mundo conhece o Pandas para a parte de análise de dados. A gente também. Tem vários. Então, a gente também contribui para esses projetos, né? E aí, o meu dia, voltando para o meu dia, é... Eu tenho um time de 10 pessoas. Então, é muito assim... Tem dois aspectos, ou mais até. Um é você ter certeza que o seu time está ali, tem tudo o que eles precisam, todo o suporte. E você está ali para ajudá-los. A outra parte é ficar pensando sobre estratégia, né? Esses projetos que a gente está desenvolvendo, esses projetos que a gente está contribuindo. O que vai acontecer daqui para frente? Como é que a gente se posiciona no mercado? Que tipo de contribuição a gente pode fazer? Projetos que a gente cria? Será que a gente pode integrar com outros projetos, outros produtos? Enfim, então é basicamente isso. Cara, muito incrível. Nossa Senhora, meu sonho de consumo. Tenho muitas perguntas, mas antes de tudo, você é a fundadora do R Ladies, né? Então, que é a comunidade de mulheres que trabalham e desenvolvem com R. Mas vários dos projetos que você falou aí são bem vinculados ao Python, né? Então, como é que é essa relação? E conta um pouquinho para a gente também como foi criar o R Ladies. Como é que foi isso, essa história? É, parece até uma coisa contrária, né? Não contrária, mas eu que sou super amante do R e tal, e todo o meu time usa Python, né? Então, assim, parece que eu sou um peixe fora d'água naquele mar de Pythonistas. Que é super interessante. E é uma coisa que eu sempre falo da história de você ser cientista de dados e trabalhar nessa área, é a história da flexibilidade, né? Não é porque eu amo R que eu não vou trabalhar com Python e vice-versa, né? Então, assim, se você perguntar para mim, assim, se você tiver um projeto hoje, te deram um banco de dados e você tem que analisar, eu provavelmente vou para o R, porque é a minha linguagem ali que eu sou mais acostumada e tenho mais facilidade. Mas, se eu precisar escrever alguma coisa em Python, porque meu time escreve tudo em Python, eu vou ter que fazer esse esforço de escrever em Python. E aí, o que eu faço hoje em dia, assim, qualquer espacinho que tiver ali para eu contribuir com R, eu vou fazer. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um projeto que veio do pessoal de pesquisa, do IBM Research, em que a biblioteca foi toda desenvolvida em Python. E aí, eu comecei a pesquisar, 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 e eu vi que não tinha nada disso em R. E aí, eu me juntei com mais duas pessoas, chamei mais duas pessoas para trabalhar comigo, dentro da IBM mesmo. Falei, gente, vamos fazer o pacote de R para isso. Vamos fazer a mesma coisa, mas agora em R. Então, foi assim, eu fico tentando achar caminhos para eu continuar a usar o R, né? E aí, voltando para o Our Ladies, né? Our Ladies tem uma história muito legal. Quando eu vim para os Estados Unidos, em 2012, eu comecei a descobrir uma coisa chamada Mira.com, né? Eu descobri que existe esse site e tudo mais. E aí, quando eu descobri esse site, parecia assim, tipo você descobrir um pote de ouro, sabe? Ou assim, uma loucura. Porque eu falei, gente, tem toda coisa legal. E eu não tinha a menor ideia do que era Machine Learning, eu não sabia o que era um monte de coisa. Eu sabia a estatística, né? Sou formada em estatística, eu sabia a parte da estatística mais clássica. Eu não sabia nada sobre Machine Learning, eu não sabia nada sobre Python e outras ferramentas. E aí, nesse grupo do Meetup, eu vi que tinha muitos eventos. Toda noite tinha eventos. Toda noite tinha algum evento. E aí, eu falei assim, bom, vou começar a assistir. Vou começar a me inscrever, vou começar a entrar nesses grupos. Quero aprender, né? Porque você vem com aquela sede de aprendizado. Você fala assim, gente, tem tanta coisa que é legal, né? Eu me senti assim, na Disneylândia, né? Qual brinquedo que eu vou andar primeiro, né? Ainda mais São Francisco, né? Ainda mais São Francisco, que é o hub da tecnologia, né? Então, assim, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro. Deixa eu só voltar pra uma coisa que foi interessante, porque eu me senti muito, assim, diferente. Eu me lembro que... Porque eu acho que é engraçado isso. Porque eu cheguei... Eu tinha um computador que era... Acho que era um Dell. E eu tinha um Ubuntu. Eu usava Ubuntu e gostava dessa história toda. Aí, eu sempre ia pras cafés pra estudar e tudo mais. E todo mundo com Mac. Todo mundo com Mac. Eu era a única que tinha essa máquina pesadona, né? Esse Dell, computador enorme. Pra começar, já era uma outra coisa. Já era uma outra realidade, né? Aí... Bom, voltando pro Mirap. Aí, comecei a me inscrever em tudo. Toda noite, eu ia a eventos de Mirap. Por quê? Tinha dois motivos, né? Aliás, eu adoro o número 2. Como vocês podem perceber. Tudo eu falo, tem dois, né? Eu nasci... Aliás, eu nasci dia 2 de fevereiro, entendeu? 0, 2... Caraca! Acho que tem um viés aí nessa sua natalite. É, acho que dois pra mim, assim, tudo é dois. Dois. Tem dois lados. Bom, aí a história do Mirap. Então, você tinha duas coisas legais. Que era, você aprendia, né? De graça. Todos os eventos eram de graças. E tinha comida. Pizza! Todos os eventos tinham pizza. Tudo termina em pizza, né? Então, pra mim, era ótimo. Porque eu era estudante. E aí, eu não tinha muito dinheiro. O dólar caro pra caramba. Então, pra mim, foi o melhor dos mundos. Eu ia pra esses eventos todos os dias da noite. Já garantia o meu jantar. Garantia o meu conhecimento. E vambora, né? E uma coisa que eu percebi indo nesses eventos. Era que a grande maioria eram homens. Quase não tinha mulher ou pessoas assim como eu. Ainda tinha a questão de eu ser estrangeira, né? Então, eu não me sentia confortável pra fazer perguntas. De interagir e tudo mais. Então, eu sempre ficava ali no cantinho. Tentando aprender, né? E pegar o que as pessoas falavam. Mas eu não conseguia interagir tanto. E aí, depois de ir nesses eventos, durante um tempo. Eu falei, tá, legal. Tudo isso é muito legal. Agora, eu acho que chegou a minha vez, né? Eu acho que pra esse ciclo continuar, você recebe e depois você dá. E assim as coisas vão, né? Porque se você só ficar ali sugando e não dar de volta, o negócio acaba. Aí eu pensei, bom, legal. O que será que eu posso ajudar? Como eu posso ajudar, né? E meu inglês também não era tão bom. Meu inglês era bem ruim. Ainda é, pra te falar a verdade. Aí, eu falei, bom, o que eu sei que eu posso ensinar, né? O que eu sei que eu tenho, assim, uma paixão que eu posso ensinar pras outras pessoas. Aí eu falei, bom, tem o R. R, pra mim o R sempre foi, assim, a melhor coisa do mundo. Então, eu falo assim, poxa, R. O que é um grupo de R vai ser um super, vai ser um super sucesso, sabe? As pessoas vão amar. Falei, por que não um evento de R? Mas eu não queria que fosse um evento de R geral. Porque aí a gente ia cair lá na mesmice, né? Por que que não um grupo de R que seja focado e que tenha pessoas como eu, né? Pra que pessoas se sintam confortáveis nesse ambiente. E aí foi daí que surgiu a ideia do Our Ladies. Foi, eu quero criar um grupo em que tenham pessoas como eu, em que eu me identifique nessa audiência, nesse grupo. Que as pessoas possam se sentir confortáveis. Que as pessoas possam aprender juntos. Em que a gente tenha esse grupo, essa network. E ótimo. E aí foi mais ou menos isso. Isso foi em outubro de 2012. Ai, eu me identifico muito com essa história, né? Mais ou menos, assim. Em 2011, entrei na faculdade. Alguns anos depois, ali, eu conheci a comunidade de Python. Mas eu já trabalhava mexendo com dados em R, né? Então eu venho de um contexto onde se tivesse um grupo de R's, né? De Our Ladies ali. Pra me ajuntar, me ensinar, trocar ideia. Talvez eu não tivesse feito a migração pro Python. Então eu imagino que eu consigo perceber claramente o papel fundamental que as comunidades com grupos de minorias são, existem e tem, né? Então, assim, eu acho fundamental esse tipo de iniciativa, né? Eu participo do PyLadies, eu criei... Eu ajudei a fundar o grupo de Go, né? Dos Gophers, em São Paulo. Do Women Who Go, né? Então, tipo assim, eu acho fundamental. Hoje, esses meninos que estavam comigo tocam sozinhas. Que é ótimo. E aí eu tenho uma pergunta pra você, né? Como uma pessoa também que vive nesse mundo de... Ah, eu vim do R. Tipo, você ainda prefere o R? Hoje em dia eu tenho preferência mais pelo Python. Até porque eu uso muito mais do que o R. E eu também não sou manager, né? Então, eu fico codando o tempo inteiro. E por que você sente essa, assim... Você não fez a migração, né? Seu time já trabalha com Python. O que é que te levou a manter essa paixão, assim, de usar o R sempre que possível, né? Tipo, porque, assim, eu acho muito difícil quando você tá no meio de colegas que usam uma certa tecnologia, você não fazer a migração. É, tipo, meio que automático, né? Então, assim, quais são os aspectos que te prendem ao R muito mais hoje em dia, assim? É, eu acho que tem muito a ver com o que eu tenho feito e tem muito a ver com a ferramenta em si, né? Eu acho que a gente toda hora tem alguma novidade, toda hora tem algum pacote que é bem focado pra essa parte de análise de dados. A comunidade é muito legal. Todas essas... Na verdade, eu não acho que uma é melhor do que a outra, mas eu acho que tem uma coisa de identificação, né? Então, todas as comunidades... Comunidade Python, comunidade R, por exemplo, são bem friendly, né? São bem amigáveis e hoje em dia o ambiente é muito melhor. Só que eu tenho essa ligação com a comunidade de R já desde muito tempo. Então, para mim, é difícil me desvincular e cair de cabeça no Python. Só pra ficar um pouquinho mais claro, eu sou envolvido em várias coisas relacionadas a Python, como faço revisão pra conferências de Python e tudo mais. Mas não adianta, é uma coisa ali, sabe? De coração. Não sei te dizer assim. Um afeto. Uma coisa, é como se fosse, assim, parte da família, sabe? Não tem como eu botar de lado. Engraçado porque eu me sinto assim com o Python. A minha carreira toda, eu aprendi a programar na faculdade com Matlab e não tenho afeto emocional nenhum com Matlab. Desculpa aí quem tá me ouvindo que tem. Mas, no caso, pra mim, quando eu encontrei a comunidade de Python, eu comecei a me sentir mais acolhida, parte de uma coisa maior e tal. Então, acho que ter uma comunidade faz esse papel muito mais que a linguagem, né? Tipo, a linguagem é uma coisa meio que... É uma desculpa pra um monte de gente se reunir, né? Aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou, né, que você chegou e aí você começou a participar dos meetups e você era estrangeira. E aí eu queria entender mais como foi todo esse processo de mudança aí, né? Sair do Brasil e chegar num país novo e tentar se encontrar ali naquele meio de uma sociedade totalmente diferente do que você tava acostumada, né? E sem Google Tradutor, né? Ou já tinha Google Tradutor? Eu acho que não era tão assim, não. Eu vou revelar um... Não sei se é um podre meu, mas assim... Eu assisto muita porcaria na televisão. E eu acho que... Vocês sabem que tem muita porcaria aqui na televisão. E tem muita coisa de reality show. E eu assisto um reality show... Eu tinha me proibido de assistir, mas eu voltei a assistir semana passada. Que se chama 90 Days Fiancé, tá? Quer dizer que... Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas depois vocês procuram. Aí... É porque eu não quero sair muito do tópico. Aí um casal é o seguinte. A mulher é americana, o cara é da Turquia. E o cara não fala inglês, tá? E ele tá aqui nos Estados Unidos, eles têm 90 dias pra casar. E aí ela também não fala a língua dele. Então assim, a conversa deles é o tempo inteiro assim... Ela fala inglês no Google Translator. Aí mostra pra ele. Aí ele lê na língua dele. Aí ele escreve na língua dele. Aí translate pra inglês. Gente, isso é uma modernidade, né? Imagina, o casal se comunica via Google Translate. Então lá na época, quando eu vi, não tinha isso, né? E eu vou te dizer que foi um impacto muito grande. Ainda eu sinto muita diferença. Porque eu acho que tem uma parte da cultura que é bastante diferente. Mas foi um... Eu levei um tempo pra eu poder me adaptar. E aí o inglês, né? Tem toda a história de você não conseguir se comunicar. E você ficar frustrado porque você não consegue falar. E uma coisa legal é que quando eu vim pro Estados Unidos, eu vim fazer um segundo mestrado. E a ideia toda desse mestrado era... Eu não queria nada que fosse, assim, muito puxado. Eu queria que eu fosse aprender os termos de estatística em inglês. Foi praticamente pra aprender termos técnicos em inglês. Porque eu não sabia. Então foi esse o meu objetivo quando eu vim fazer o mestrado. Objetivo maior. Além de, obviamente, das pessoas começarem a me conhecer, né? Muito legal. Tem uma reportagem maravilhosa que a gente vai colocar nos links. Pra quem não tá familiarizado com pizza, todos os links ficam disponíveis nos nossos posts. É, no nosso site. Mas eu li uma reportagem, na sua reportagem, no Business Insider, né? Que você veio da epidemiologia. É isso mesmo? É isso. E como é que foi essa transição, assim? Como é que foi de epidemiologia pra mestrado nos Estados Unidos pra IBM? Manager de open source na IBM. Eu adoro falar sobre a minha carreira porque eu acho uma loucura, assim, né? E eu acho muito maneiro. Eu acho que você mudar e aprender, ir de um lugar pro outro, é demais. Resumidamente, eu fiz estatística na graduação, na UERJ. E aí, lá dentro, eu era bolsista de iniciação científica, bolsista PIBIC. E tava trabalhando em laboratórios de epidemiologia. Todos ali eram formados em estatística, mas tinham, vamos supor, um mestrado, um doutorado em epidemiologia, né? E aí, eu trabalhando lá e tudo mais, me formei em estatística. Tá, me formei e agora o que eu faço? Como eu já tava trabalhando dentro desse laboratório, o caminho natural era fazer um mestrado. E aí, todo mundo fazia, né? Como eu falei, eram epidemiologistas. Então, eu apliquei pro mestrado em epidemiologia na Fiocruz. E aí, fiz um mestrado lá. É muito interessante porque a epidemiologia, e aí você tem umas sub-áreas, ele é muito, usa bastante estatística. Só que é uma estatística mais aplicada. Então, eu não fiquei estudando muito teoria, né? Porque tem outros mestrados que são mais teóricos. Esse era bem aplicado. Então, era assim, como é que você aplica estatística na saúde pública, né? Como é que você usa? E até no meu, na minha dissertação do mestrado, eu trabalhei com dados também, foi super interessante. Dados que tinham um remédio pra emagrecer na época. E aí, eles fizeram um estudo, um clinical trial. E aí, eu tinha esses dados. E aí, eu analisei esses dados usando, enfim, R. E eu já nem me lembro exatamente o que que eu usei, mas... Eu me lembro mais das bibliotecas de R, eu não me lembro dos nomes. Me deu um branco geral. Aí, me formei em epidemiologia. E aí, depois, foi quando eu vim pros Estados Unidos fazer mestrado em estatística. E aí, a gente pode falar um pouquinho sobre como é que foi, né? Porque eu tava na parte acadêmica, né? Eu achava que eu ia ser, sei lá, pesquisadora, professora e tudo mais. E aí, eu dei uma mudança total, né? Foi quando eu vim pra cá. Foi, assim, a segunda parte da profissão. Então, conta pra gente um pouquinho dessa transição, assim, da decisão de não ser mais tão acadêmica. Ou nada acadêmica. Não sei. É, exatamente. Eu vi que eu já tinha experimentado isso. Eu queria experimentar uma coisa diferente, né? E aí, quando eu vim pra cá, eu até, no primeiro semestre que eu tava aqui, eu até fui ser professora assistente com outro professor numa outra universidade dentro de design. Foi muito legal essa experiência também. Esse professor é professor de design numa universidade aqui de São Francisco. E que a aula dele era sobre infográficos, né? E aí, então, os alunos eram todos, né? Iam se graduar em design. E aí, eles precisavam de ajuda de como pegar os dados, manipular os dados, pra depois eles usarem, sei lá, Photoshop ou Illustrator e criarem o infográfico. Então, aonde eu entrava? Eu entrava na parte de coletar dados e manipular. Então, ali, eu explicava pra eles como é que você usava o R pra você manipular os dados. E aí, uma vez que eles tinham já os dados no formato correto e já faziam até uns gráficos também, eles exportavam pro Photoshop ou Illustrator e aí faziam o infográfico deles. Essa foi a única, assim, digamos, experiência que realmente eu tive na academia aqui. Tinha tanta empresa, tinha tanta coisa legal acontecendo. É um boom, assim, você podia escolher, não que era fácil, mas você podia escolher onde você queria trabalhar, sabe? Então, eu falei, bom, eu quero experimentar. Eu quero ver qual empresa que tem alguma coisa interessante e tudo mais. E aí, quando eu terminei o primeiro ano da faculdade, eu fui trabalhar numa empresa bem pequena. Eu acho que eu fui a funcionária número 30. A empresa talvez tivesse, no final, 30, 40 pessoas. E aí foi o primeiro passo pra entrar na indústria, foi essa empresa. E você já entrou como cientista de dados? Ou estatística, barra, ciência de dados? É, não existia. Já essa história de ser estatístico e tudo mais, né? Já não existia. Todo mundo já estava virando cientista de dados. Então, eu já fui contratada como cientista de dados. Mas uma coisa interessante dessa empresa é que, apesar de ser uma empresa e eu era cientista de dados, eu praticamente não programava. Porque eles vendiam esse software. Então, eu tinha que usar o software deles e que a ideia do software é que você não precisava programar para analisar dados. Como se fosse... Era tudo, assim, cheio de... Você tinha uma canvas, né? E aí você botava os operadores um do lado do outro e você ia criando a sua sequência, né? Como um quebra-cabeças, né? É, mais ou menos isso. E aí, lá nessa empresa, o que eu fazia era ajudar os compradores em como utilizar o software, né? Ajudar em projetos. Então, eu até fazia parte de análise de dados, mas era usando o software da empresa. Aí, eu escrevia a documentação, explicando. Ah, como é que funciona uma regressão linear? Ah, como é que funciona uma regressão logística usando essa ferramenta. Então, foi isso. Por que foi legal? Porque foi, tipo, um trabalho... Não sei se foi mais... Não sei se foi mais simples, mas ele utilizava várias qualidades que eu tinha, que não era só a parte de código, né? Era a parte de comunicação, a parte de você lidar com o cliente, a parte de você escrever. Então, foi bem interessante. Que legal. E, assim, considerando tudo isso que você falou, né? Dessas habilidades que você já tinha mais desenvolvida e que esse primeiro emprego te ajudou a desenvolver. Você acha que essas qualidades, elas permanecem? Elas alteraram ao longo do tempo? Para uma pessoa que está te ouvindo e que quer seguir os seus passos, né? O que que você... Dessas habilidades, quais que se mantiveram no filtro do tempo? Eu diria que todas, porque a comunicação continua. Você conversar com o cliente continua, né? Como gerente agora, né? Você conversando com outros times, conversando com o seu time, tendo que se comunicar, tendo que vender o projeto que o seu time trabalha. Então, eu acho que todas essas qualidades, skills, elas vão se transferindo, né? Não vai ser assim... Nunca é perdido. Eu não acredito que nada é perdido, né? Como se dizia lá, como é que é? Tudo se transforma. Não tinha lá? Nada se cria. Nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Exatamente. Isso aí, entendeu? É isso aí a frase. Mas, então, eu continuo usando hoje em dia tudo isso. Então, nada foi perdido ali atrás, né? Continua sendo usado. Todas as coisas que eu usei lá no primeiro emprego, eu continuo usando hoje em dia na IBM. E essas skills, né? Que hoje em dia tem até uma discussão, né? Porque elas eram chamadas de soft skills, né? De comunicação, documentação, um lado um pouco gerencial da coisa, né? Hoje em dia tá até se discutindo sobre não ser tão soft, assim. Serem coisas super importantes. Eu imagino que te ajudou também no processo de criar o Our Ladies, né? Como um grupo. Porque eu sei, porque eu já passei por isso. Tipo assim, não é uma coisa muito trivial você criar um grupo de pessoas envolvidas em tecnologia. Por mais que você tenha uma tecnologia em comum, né? E aí, como foi o trabalho, assim, quase gerencial de criar um grupo novo que vai discutir uma tecnologia? E o R tem uma R Foundation, né? Então, tipo, como é que foi essa relação com a R Foundation também e tudo mais? É, esse é um ótimo ponto. Não é simples criar uma comunidade. Eu tô agora criando meu segundo, né? Ano passado eu comecei o meu segundo. Minha segunda organização, meu segundo projeto. Que se chama AI Inclusive e que a gente pode falar um pouquinho, vou falar um pouquinho depois de o que é esse grupo. Mas se você pensar, é muito trabalho, né? Então, assim, é desde você criar o evento, né? E você tem que divulgar, você tem que ficar divulgando e divulgando. Aí você faz o flyer, aí você começa a dar entrevista, você começa a procurar lugares pra você falar. Você vai falar em conferência, aí você fala, ah, gente, deixa eu só falar aqui um pouquinho. Tem esse grupo aqui chamado Our Ladies e aí você começa a divulgar. Então você tem que correr atrás. E eu sempre corri muito atrás pra divulgar esse trabalho porque eu achava o trabalho incrível. Eu achava que, assim, muita gente não tinha essa oportunidade. E eu queria também trazer as pessoas pra terem essa oportunidade também. Então é desde você, né? De novo, criar o evento, achar alguém que vai host você. É uma empresa, então você tem que entrar em contato. Eu mandava e-mails, assim, pras empresas, bem assim, sem conhecer ninguém. Mandava, assim, até pra... Eu me lembro uma vez que eu mandei pra um restaurante, pra mais de um. Pra ver se eles também davam a pizza pra gente de graça, porque eu não tinha dinheiro, né? E ninguém me conhecia. Então era muito ficar mandando e-mail. Aí depois você vai. Tá, vamos criar a Filipeta, né? Até a parte visual. Eu ia lá e criava. Ah, agora você tem que divulgar. Então vamos criar as mídias sociais. Tá bom. Aí você divulga nas mídias sociais. Aí você começa a falar. Então é muito, muito, muito trabalho, né? As pessoas não têm ideia do trabalho que tá por trás disso. Mas é porque é uma coisa que a gente gosta tanto que o trabalho acaba sendo... Parecendo muito pouco, né? Pois é, eu já organizei conferência, né? Uma das edições do Pileides Brasil Conf, eu fui uma das organizadoras, né? Junto com outra amiga. E dá muito trabalho mesmo. E aí, por exemplo, a gente até pode contar com as fundações que sustentam a linguagem, né? Até certo ponto. Então, por exemplo, no caso do Pileides Brasil Conf, a gente criou o projeto, né? A conferência em si, né? E manteve o evento com base no... Que foi arrecadado de venda de ingressos. Que a gente tinha alguns ingressos à venda. Outros eram mais doados. E a gente patrocínio de empresas. Então, tipo, realmente essa skill de comunicação é sempre muito utilizada. Mesmo que muitas vezes as pessoas não deem tanto valor, né? Eu posso falar só uma coisinha sobre isso que é interessante. Lá atrás, muitos anos atrás, quando a Gabriela era lá jovem e tudo mais, eu trabalhei com a parte de produção musical. Então, eu tinha... Primeiro eu trabalhei com duas bandas e depois eu trabalhei com uma cantora. E aí eu fazia toda a parte de pré-produção, né? A parte da produção do dia e pós-produção. Então, eu tinha que falar com gente o tempo inteiro também. Aí eu me lembro exatamente de, assim... Vamos supor, tem um show daqui a duas semanas. E aí tinha as filipetas. Ia lá na gráfica, imprimia as filipetas. Vê se estava tudo certo. Escrevia lá o resumo do show. E aí eu ia nos jornais. Eu me lembro muito até hoje, assim. Indo lá no JB, no jornal. Ia no Globo. Batia na porta lá da redação. Aí eu já tinha os contatos das pessoas. Falava assim, ah, fulaninho está por aí. Ah, fulaninho senta lá naquela mesa. Aí eu ia lá a Gabriela com o seu papelzinho. Falava, olha só. Existe essa banda aqui? E a gente vai fazer um show de etal no lugar Y. Tem como você escrever uma resenha pequenininha falando sobre o nosso show? Então, isso tudo que lá, né? Na época eu achava que... Imagina, isso daí não era emprego. Não era nada assim muito luxuoso, né? Me ajuda até hoje. Me ajudou na história do War Ladies. Porque eu já tinha isso tudo. Já fazia isso tudo. Então, pra mim é muito, muito... Foi muito fácil. Porque eu já estava acostumada a fazer toda essa parte, né? Mas aí é interessante porque, de novo, nada se perde, tudo se transforma. E tem aquela lá, nossa frase. É que o que eu fiz lá atrás continua até hoje transferindo para as coisas que eu faço, né? Então, assim, nada é perdido. Tudo que você faz na sua vida em algum momento vai servir. Eu acho isso muito legal porque a gente recebe relatos de pessoas que escutam o Pizza. E muita gente vem de uma área não tradicional, faz coisas... Bom, a gente aqui do Pizza, ninguém fez estatística ou computação. Então, assim, é bem legal ouvir isso de uma pessoa tão bem sucedida, que criou tantas coisas. E mostrar para as pessoas que uma das coisas que a gente tem que ter quando a gente muda é a habilidade de adaptar as coisas e vender essa habilidade quando você vai mudar de carreira, né? E eu estava pensando nessa questão do meetup que você falou que você enviou e-mail para muitas empresas e tudo. Isso acaba também sendo muito bom para a sua carreira, né? Porque muitas pessoas acabam te conhecendo. As empresas vão lembrar do seu nome primeiro. Você vai fazer uma rede de contatos gigante. Isso te ajudou de alguma forma também? Com certeza, me ajudou bastante. O próprio trabalho que eu consegui na IBM... Eu entrei na IBM em 2018, em junho. O próprio trabalho que eu consegui, eles tiveram muito interesse no trabalho que eu fazia com o Our Ladies. Então, eu entrei primeiro lá como Developer Advocate. Então, eles queriam realmente essas skills que eu tinha com criar comunidade, falar em público, falar em conferências. Eu já fazia isso tudo antes como se fosse esse meu side job, né? Não era parte de nenhum do meu emprego formal. Aliás, nenhuma empresa achava isso interessante. Nenhuma empresa me apoiava a fazer isso. A gente fazia isso naquelas horas à noite, depois do trabalho, final de semana, né? Aquela loucura. E a IBM foi a primeira empresa que falou, não, olha só. Isso que você faz, você pode fazer no dia do seu... Assim, no seu horário de trabalho. Você não precisa fazer depois. Vai ser parte do seu trabalho. Aí eu falei, sim, jura? Aham. Aí eu, sim. E foi a primeira empresa que, no processo de entrevista, né? Porque a vaga era para a parte de AI, machine learning e tal. Tudo bem, teve a parte técnica. Mas, assim, quando eu falei do Our Ladies e do meu evento, do meu envolvimento com comunidade, todo mundo falou assim, ah, conta mais. Gente, que legal. Assim, foi a primeira vez que eles mostraram interesse. Alguém mostrou interesse. Aí eu falei assim, sério que vocês querem saber mais? Vocês não querem mais, assim, que eu demonstre o teorema XYZ? Ou que eu faça aqui um código no quadro branco? Eles, não, a gente está interessada aí nessa sua história. Aí eu falei, uau, tá bom, então. E assim foi. Então, assim, me ajudou. Com certeza me ajudou. Principalmente nessa última etapa da IBM, né? Me ajudou. Eu conheço muita gente por causa das comunidades. Então, com certeza ajudou. Conta um pouquinho para quem está ouvindo a gente. Não sabe o que um developer advocate faz. O que era esse trabalho efetivamente, assim? Acho que não é uma profissão que ainda existe no Brasil da forma como existe no exterior, né? É. Antigamente, eles chamavam aqui, acho que o nome mais comum, eles chamavam que era um evangelista, alguma coisa assim, né? E aí eles mudaram mais para ser developer advocate. Então, toda grande empresa, hoje em dia, tem essa posição, né? De developer advocate. Se você é só um advocate mesmo, você é aquela pessoa em que você vai trazer termos técnicos, que você vai explicar, vai dar palestra, vai fazer webinar, vai escrever, vai escrever artigos, blogs e tudo mais sobre tecnologia ou sobre alguma coisa que o seu time está fazendo. Então, é muito de você, de novo, ficar ali fazendo a transcrição, a translation de termos técnicos para termos mais geral para a população. Então, você, o seu dia a dia é escrevendo, entendendo o que os desenvolvedores estão fazendo, tentando mastigar esse conteúdo para passar para frente, né? Alguns são mais focados em produtos, né? Que vão falar sobre os produtos. Alguns, como o nosso caso, a gente era mais focado em projetos de open source. Então, no meu caso, e foi interessante também, eu fiquei só seis meses nessa posição, porque aí logo depois eu virei gerente. Mas, apesar de o meu time usar Python, eles me deram a liberdade para falar sobre R. Então, eu ia nas palestras e eu falava assim, ah, vamos supor, eu queria aprender um pouquinho mais sobre um pacote, como usar Keras em R. Aí eu ia lá, entendia como usava Keras em R. E aí preparava a apresentação e ia falar sobre Keras e R nessas apresentações, dava tutorial e tudo mais. Então, eu tinha essa flexibilidade, né? De falar sobre o que eu tinha interesse e não sobre o que eles queriam que eu falasse. Eu acho que a sua trajetória reforça muito aquilo da pessoa que trabalha tecnologia ter a sua ferramenta de trabalho, né? A sua ferramenta favorita, que você conhece bem, que você se vira muito bem com ela e falar assim, olha, se eu for resolver com essa linguagem de programação que você quer, eu vou resolver. Vai demorar três dias, mas eu vou resolver. Se eu for fazer com a minha, demora meia hora. Então, eu acho que isso dá uma certa liberdade, assim, para as empresas conseguirem contratar pessoas tecnicamente boas, mas que não necessariamente, tipo, manjam daquela stack tecnológica, né? Daquele conjunto de tecnologias usadas, né? E eu acho lindo. Eu ia falar, metade das minhas perguntas no Google, do meu trabalho, é como eu faço em Ruby o que eu faço com X em Python? É, é... Metade das minhas perguntas. E resolve, tá? Tem muita gente que pergunta a mesma coisa. É, é incrível isso, porque eu passei por esse processo um pouco, assim, um pouco, um pouco bastante. Eu passei por esse processo bastante quando eu comecei o meu primeiro emprego, fui trabalhando com o Serenata. Eu vinha do R, praticamente, só mexendo com R. O que eu mexi em Python foi para o meu TCC, foi com NLP, não tinha nada a ver com as coisas que o Serenata usava. E aí, eu passei uma semana aprendendo como é que usava pandas. E aí, eu ficava sempre naquela semana. Ah, essa função aqui no pandas é essa daqui no R. Ah, é sempre assim. Então, tipo, se você tem uma que você sabe muito bem, utilizar as outras vai vendir tabela, assim. Pode dar um pouco de trabalho, dependendo da transição, né? Mas acontece, né? E falando um pouco nesse papel de Developer Advocate, né? É uma coisa que a gente acaba fazendo sem querer, muitas vezes, assim. Se você gosta de escrever, post técnico. Se você tem um podcast, como é o nosso caso. Dentro do iFood, eu faço um pouco... Todo mundo faz um pouco disso. Como a gente tem muitos times que trabalham em projetos diferentes, e às vezes a gente não usa necessariamente tudo igual dentro do iFood, né? Tudo 100% a mesma stack, né? A gente tem um momento de compartilhamento de conteúdo. E aí, você se torna Developer Advocate daquilo que você está usando de uma ferramenta nova, né? Então, a gente tem uma agenda. E toda semana, a gente tem uma apresentação de alguém da equipe inteira de dados, que vai falar sobre alguma coisa que está desenvolvendo, que está usando e que tem sido benéfico, né? E aí, mais reforçando aquela ideia de pessoas aprendam a se comunicar, porque é importante. Principalmente se você quer ser manager, né? E aí, a minha pergunta, depois de falar tudo isso, é o seguinte. Além de as mil reuniões, que é uma coisa que é comum no seu dia como manager, mudou muita coisa do que você já fazia em relação, por exemplo, ao que você fazia como Devol Advocate. Se mudou muita coisa. Eu acho que aumentou a quantidade de reuniões. Talvez se você tenha menos tempo de fazer palestra. Mudou muita coisa. Mudou completamente. Eu faço uma analogia, que é o seguinte. Quando você vira gerente, é tipo assim você virar parent. Ou você virar mãe, pai, enfim, qualquer nome que você tem, mas que você está cuidando de alguém. É a mesma história, porque é assim. Eu ainda quero falar mais sobre isso, dar mais palestras sobre isso. Qual é as similaridades e as diferenças, né? Então, por exemplo, você não tem mais tempo para você. É tudo sobre o seu time, né? Então, assim, o filho é tudo sobre o seu filho. Você, quem é você? Você agora é a mãe do fulano. Você não é mais a Gabriela, né? Eu diria, a sua pessoa está um pouco assim por trás. Você começa a ir um pouquinho por trás das coisas. Você está por trás do seu time. Se o seu time tem sucesso, legal, ótimo. Agora, se o seu time falha, vai tudo em cima de você nesse aspecto, né? Eu já até me perdi, Jéssica. O cérebro é mais rápido que a boca, né? Mas era mais para falar nesse sentido de qual é a mudança da rotina em relação a você ser uma parte do time, né? Developer Advocate. E você ser manager, ter que cuidar de outros underlings, né? Das pessoas que você lidera, digamos assim, gerencia. Diferenças, vamos lá. Primeiro, você não pode mais fazer... Você não pode mais ficar fazendo tudo você. Porque você tem tanta coisa para fazer que você tem que aprender a delegar. Você fala assim, não, ciclano, você vai fazer isso. Não, você vai fazer isso. Você começa a dar mais direcionamento e você sai um pouco da figura, né? Ali do foco. Então, você tem que aprender também. Porque antes você, né? Ah, não. Isso aqui eu tenho que fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Mas agora você não tem mais tempo para fazer isto. Você precisa que o seu time faça para você, né? E aí é difícil, porque a sua mentalidade tem que mudar, né? Não, agora eu preciso de ajuda. Agora eu preciso que as pessoas façam. Eu não posso mais fazer porque eu não tenho mais tempo. Eu não posso mais passar 10 horas, 20 horas programando porque eu não tenho mais tempo. Então, eu preciso que alguém faça. Aí eu ajudo essas pessoas, né? A outra parte é essa história das reuniões. Ah, é muita reunião. Eu quase não tinha reunião antes. Eu tinha, assim, talvez, sei lá, 5 reuniões por semana. Hoje em dia é praticamente, assim, o dia inteiro. Começa cedo. Por causa do fuso horário com as pessoas que a gente trabalha, então a gente começa cedo, assim. 7h30 da manhã já começam as reuniões. Só que as reuniões acabam cedo. Então, eu gosto desse horário da manhã. Então, eu começo cedo e termino cedo. Outra diferença. Ah, é que eu quase não programo mais, assim. Eu programo muito pouco. Mas eu reviso bastante o que o time faz. E reviso o código. Então, eu faço muito code review. Penso muito sobre a parte da usabilidade. Penso muito, assim. Ah, tá. Isso que você está fazendo. Qual é o impacto? Quais são as métricas? Tá. Qual é a importância disso que você está fazendo? Então, eu fico ali pensando o tempo inteiro. Não é só fazer por fazer. Não, qual é a importância disso que você está fazendo? Você pode me explicar? Ah, tá. Então, é basicamente isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sabia dessa diferença quando você foi para virar manager? E se sim ou se não, o que te fez tomar a decisão de sair da parte mais técnica e decidir ir para a parte gerencial? Porque eu falo por mim, assim. Eu ainda não tomei a minha decisão de vida de o que eu quero fazer, de se eu quero ser especialista técnica, se eu quero ser manager. E, para mim, uma das dificuldades é justamente essa mudança de paradigma que a gente tem que ter no caso. Acho que nas duas, cada uma tem uma mudança diferente, mas o que te levou para essa em específico? Eu não sabia. Eu nunca aspirei. Eu nunca pensei, não, eu quero ser gerente. Depois eu quero ser diretora. Depois eu quero ser vice-presidente. Nunca pensei nisso, assim. Eu nunca pensei muito em termos de carreira. Até porque, quando você está em uma empresa pequena, não é tão claro essa progressão da carreira. Quando você vai para uma empresa maior, aí fica mais claro para você o que você pode fazer depois. Uma coisa interessante sobre empresas grandes, e eu acho que as outras empresas fazem isso também, é que você, por exemplo, quando eu saí de developer advocate para virar gerente, não foi uma promoção, foi uma mudança lateral. Então, eu não mudei de nível ou de level, né? Eu mudei lateralmente. E quando eu estava pensando, né, eu recebi essa oportunidade do meu chefe, e aí eu falei, bom, tá, parece uma boa oportunidade, mas será que é isso mesmo que eu quero? Aí, o que eu fiz? Eu acho que isso é legal para todo mundo fazer, até para você, Letícia, se você não sabe, a melhor coisa é você conversar com as pessoas. Conversar com as pessoas que são, assim, de novo, parecidas com você. São pessoas que, vamos supor, eram engenheiras de software, e aí viraram gerentes, e aí depois viraram não sei o quê. Converso com essas pessoas para saber como é que foi essa transição para elas. Então, eu conversei com muita gente, não só dentro da empresa, como fora, pessoas que eu conhecia, que eram o que a gente chama de contribuidores individuais, né, ou individual contributors. Às vezes você vê essa sigla, IC, e aí viraram gerentes. Então, eu conversei para saber como é que tinha sido, o que essas pessoas achavam. Porque o meu maior medo era não continuar com a minha progressão técnica. Falei, bom, eu vou ficar obsoleta, né? E aí? O que vai acontecer de mim? Será que eu vou ficar tão no meio dessa burocracia que eu vou me perder ali no meio? E aí todo mundo falou para mim assim, principalmente da IBM, falou assim, olha só, Gabriela, você pode experimentar, você pode assim, ah, vou ficar nessa posição durante dois, três anos, porque, na verdade, eu queria assim, não, eu vou ficar só seis meses, eu quero um time pequeno, eu vou experimentar só seis meses, depois de seis meses a gente conversa. Aí todo mundo falou, não, seis meses não tem a menor condição, porque seis meses você não está nem começando, você não vai nem sentir o que é. Eu falei, pô, mas seis meses é uma eternidade, né? Tenho certeza que eu já vou saber. Mas aí todo mundo falou, não, tem que ser assim, no mínimo, um, dois anos, dois anos é o mínimo, assim, para você sentir. Aí eu falei, tá bom. E aí todo mundo falou o seguinte, você não vai ficar ali presa nessa linha de carreira, você sempre pode voltar para a parte mais técnica, ou você sempre pode seguir o caminho do meio que existe, né? Você pode ser gerente, mas você pode continuar sendo bastante técnica e hands-on, né? Foi o que todo mundo me falou. E, de novo, você pode voltar e ir. Então eu falei, tá bom, por que não experimentar, né? E aí foi isso. Mas, por exemplo, se você me perguntar hoje em dia, você quer aumentar seu time? Você quer ter 30 pessoas no seu time? Eu vou falar, não, não quero. Porque eu quero ainda ter essa flexibilidade de poder fazer coisas que eu tenho também muito prazer, como, por exemplo, falar, dar palestras, trabalhar nas comunidades, organizar e fazer a parte de mentoria. Então eu preciso desse tempo. Então eu não posso ter um time de 40 pessoas porque eu não vou ter mais tempo para nada. Eu quero continuar, né? Fazendo essa parte tecnológica, aprendendo. Eu preciso estar ali aprendendo e sabendo tudo o que está acontecendo. Eu não quero me sentir lá atrás que eu não sei mais nada, né? Então é isso, assim. É só você lembrar que você tem todas essas opções e você saber que elas existem é legal também. Porque vamos supor, lá no futuro você chega e fala, tá, tem essa oportunidade para virar gerente, mas eu só vou virar gerente e se, tá, você tem todas essas coisas já na sua cabeça formada e você propõe para o seu chefe ou para alguém e fala assim, olha, eu quero ser gerente, mas eu quero que isso aconteça, isso aconteça, isso aconteça. Tá, a gente está quase chegando no limite do nosso, a gente sempre, né? Não adianta. Todo episódio, a gente passa do tempo porque a gente quer conversar mais, mas tem muitas, eu tenho várias perguntas ainda para fazer, conta um pouquinho para a gente do AI Inclusive que você está fazendo e, tá, eu vou deixar a minha segunda pergunta para depois, para não misturar tudo. É, então, vamos falar sobre o AI Inclusive. Esse é um projeto que eu criei no meio do ano passado, fez um ano, e que a motivação por trás desse projeto foi o seguinte, eu estava já trabalhando nessa parte de inteligência artificial e aí tinha muita discussão sobre a parte de ética, viés, discriminação e tudo mais. essas discussões estavam muito quentes por aqui, estava tendo essa discussão praticamente em todos os lugares. E aí eu pensei, bom, de novo, eu não posso ficar aqui parada sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho essa urgência de fazer alguma coisa, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer qualquer coisa que seja mudar isso, né? E aí eu falei, bom, tá bom, o que eu posso fazer? O que é uma coisa que eu sei fazer bem e que vai ajudar a mudar esse cenário? Porque a história toda também veio sobre ah, os algoritmos são enviesados porque quem criou os algoritmos foi uma população que não é diversa, então eles já são enviesados e tem vários exemplos sobre isso, né? Alguns exemplos sobre história do reconhecimento facial em que não reconhece rostos de negros, só de brancos. Uma outra história, nada a ver sobre reconhecimento facial, mas teve um livro que eu li em que a autora dava um exemplo assim que eu achei magnífico. Vamos supor que você entra num site de compras tipo Etsy, tá? E aí é dia dos namorados, né? É 12 de junho no Brasil, aqui é 14 de fevereiro. Aí você entra lá, entra aquele pop-up assim na sua tela falando assim ah, você já comprou o presente do seu namorado hoje, só que você, você é lésbica, vamos supor, então não é namorado, vamos supor, é namorado, então você já está ali, você já tem um viés ali porque ninguém pensou que existia essa população LGBTQ que poderia estar ali entrando nesse site para comprar, né? Então por que ninguém pensou? Porque provavelmente o time que estava criando isso não tinha ninguém, eram só héteros, por exemplo, né? Ou alguma coisa assim. Então você já tem esse, eu acho esse exemplo maravilhoso porque não tem a ver com a parte de reconhecimento facial, né? Mas tem uma parte que é bem assim do nosso dia a dia. A outra coisa também interessante que eu acho, por exemplo, que eu sofro demais porque o meu nome é Gabriela D. Queiroz. E D, ninguém entende o que é esse D. Esse D é nome do meio, esse D faz parte do seu primeiro nome, esse D faz parte do seu último nome. Então volta e meia eu vou preencher formulários, aí eu boto como o meu último nome, aí eles juntam, aí fica D. Queiroz junto. Então tem assim, vários lugares em que meu nome é Gabriela D. Queiroz, separado, Gabriela D. Queiroz junto, o D muitas vezes é maiúsculo. Então porque, provavelmente, quem criou aquele formulário, não sabia que existe uma população em que tem esse tipo de sobrenome, em que tem o D, né? Enfim. Eu tenho um colega, desculpa, mas é que eu tenho um colega que ele tem, o nome dele é uma letra só. E na Irlanda, é ilegal você ter uma pessoa com um nome de uma letra só. Então ele teve vários problemas de vinda dos Estados Unidos pra cá, porque, simplesmente, o sistema do governo não aceitava isso. Então eles meio que pegaram o primeiro nome, que é uma letra só, juntaram com o segundo, e aí fizeram tipo um nome meio que fake, assim, porque nenhum sistema aceitava esse tipo de nome. Então o nome oficial dele na Irlanda não era o nome dele. É uma loucura. Exatamente. Então você passa a ser quem você não é, né? Exatamente isso. Enfim, com essa coisa de último nome, aqui, geralmente, você tem só um último nome. A gente, no Brasil, tem assim, Gabriela de Queiroz, Silva Martins, Temporal Portela, sabe? Aí vem tudo no último nome, ninguém fala assim, mas você tem isso tudo de último nome? A gente fala assim, a gente tem, né? Enfim, mas tudo isso para falar aqui. Então eu comecei a entrar muito nessa área, eu falei, bom, as pessoas que vão sofrer mais são pessoas de populações que são subrepresentadas, né? Então são os negros, são as pessoas mais diversas e tudo mais. E aí como é que a gente pode mudar isso? Eu pensei, bom, o primeiro caminho é o seguinte, a gente tem que primeiro trazer essa discussão. Então as pessoas têm que entender que existe isso, que essas coisas estão acontecendo, que essa tecnologia vai influenciar a sua vida e provavelmente vai te prejudicar. Então como é que a gente pode mudar isso? Bom, primeiro você tem que saber que existe, né? Então a gente tem que saber que existe toda a questão do reconhecimento facial, que isso tem implicações na vida das pessoas e a segunda etapa é, tá, uma vez que você sabe disso, a gente tem que trazer mais pessoas, né, diversas para trabalhar nessa área de inteligência artificial. Então não pode ser mais uma área, se você pensa assim, ciência de dados é um campo que não é diverso, inteligência artificial, então, é menos diverso ainda. É uma, assim, eu não tenho os números, mas assim, é uma loucura de quão ruim é. E aí foi daí que veio a ideia do AI Inclusive. Então a minha ideia foi, eu quero que a mesma forma de organização como o Our Ladies, que foi uma coisa que deu sucesso e deu certo, né, na verdade deu certo, e com o AI Inclusive é a mesma ideia. Então a gente tem dois capítulos já, que é um aqui em São Francisco e um no Rio de Janeiro. A gente está seguindo a mesma estrutura, né, de ter capítulos, locais, porque essa é a forma de você também atingir populações que são mais difíceis de acesso. Por exemplo, muita da informação não vai chegar lá no meio, sei lá, do Brasil ou lá no meio de lugares mais remotos, mas se você tem alguém no local ali que está podendo passar essa informação, aí esse conhecimento, ele se dissemina mais facilmente. Então, só para fechar aqui, a gente já tem mais dois eventos que vão acontecer, a gente agora, voltando em agosto, a gente vai começar a ter eventos mensais, tanto no capítulo do Rio, quanto no capítulo de São Francisco. Então, do Rio vai ser em português, português que são os eventos, os eventos vão ser online e o de São Francisco em inglês. Legal, então se outras pessoas quiserem fazer capítulos em outras cidades, então pode entrar em contato, a gente vai deixar os links no site. Entrar em contato com a gente, falando que você está interessado em criar um capítulo na sua cidade, a gente te dá toda a parte de suporte inicial, materiais e tudo mais, e é isso, e aí você faz parte dessa comunidade em que o nosso objetivo maior é realmente aumentar essa representatividade dentro da área de inteligência artificial. Muito legal. E a minha última pergunta é, tem Air Ladies no Brasil? Como é que é isso? Tem um monte de Air Ladies no Brasil. Tem Air Ladies praticamente em todos os lugares, se eu não me engano, são quase 200 cidades, 50 países. E no Brasil, você tem Curitiba, Fortaleza, Natal, Ribeirão Preto, Vitória, Manaus, Recife, Goiânia, Lavras e Minas Gerais, Florianópolis, Salvador, Niterói, no Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Porto Alegre e Rio. São esses. Caraca, meu Deus! Pois é. Não, é porque quando o Pizza começou, nós, eu, a Jéssica, Gustavo, a gente se conheceu e a gente virou amigo e decidiu montar o Pizza, tudo em comunidade do Python. Então, por muito tempo, teve a treta de que o Pizza não gostava de Airy. A gente está tentando se redimir, entendeu? Faz muito tempo. Então, você aí que está ouvindo que quer criar um grupo de Airy Ladies que não está nessa lista, então, vamos lá. Pizza está aqui divulgando. Gabriela, infelizmente, a gente vai ter que cortar por aqui porque senão ninguém vai escutar a gente. Todos os episódios estão ficando cada dia maiores. Mas eu queria te agradecer muitíssimo por ter vindo aqui compartilhar a sua história, compartilhar toda a sua experiência com a gente. Como a gente já falou de dois, né? Vários dois. Que tenha a parte de dois, aí você volta para a gente conversar mais. Pode ser? Ótimo. Combinado. Muito, muito obrigada. Espero que vocês que estão ouvindo a gente tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tchau! Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!